Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira competência e a gente vai falar de direção e distribuição de luz. Uma luminária só pode distribuir a luz de duas maneiras, ou ela concentra, que vai dar a luz focal, ou ela espalha essa luz, que vai dar a luz difusa. E em três direções, direta, quando eu tenho a fonte de luz voltada para o objeto que eu quero iluminar, indireta, quando eu tenho a fonte de luz no sentido contrário ao que eu quero iluminar, iluminando pela luz rebatida, e multidirecional, quando eu tenho a luz que sai nos dois sentidos, direto, parte dessa luz sai direto para o objeto que eu quero destacar, e parte sai no sentido contrário. Edna vai nos falar do exemplo agora de uma luminária que provoca uma luz indireta. Pronto, na verdade a gente tem várias luminárias que atendem a essas necessidades. As luminárias que trazem uma iluminação indireta, geralmente elas vêm com uma chapa de alumínio, pintada em branco, que forma como se fosse um rebatedor realmente de luz. Você tem uma lâmpada que faz o rebatimento, seja ela halógena ou seja ela em LED, que agora já tem as placas de LED, o chip de LED, que faz esse rebatimento de luz. E aí a luminária traz um foco de luz mais aconchegante. Você pode iluminar um quarto, você pode iluminar uma sala, de forma a luz não vir a ofuscar a sua visão. Então ela traz mais conforto visual, além de a luminária se transforma, na verdade, como se fosse uma escultura. Todas as luminárias que são com luz indireta, o design fica mais acentuado e você transforma uma simples luminária em uma escultura de luz. Inclusive, eu ia chamar a atenção, chamando para esse fato, quando você tem, por exemplo, quartos, o uso muito comum de iluminar de luz indireta sobre o centro do quarto, sobre a área da cama, porque a visualização que você tem quando está deitada é diretamente da fonte. E a gente sabe que humanos não gostam, gostam muito da presença de luz, mas enxergar a luz que sai da fonte, mas não enxergar a luz acesa diretamente, que sofusca. Então o recurso muito usado é a iluminação indireta, até com recorte mesmo no teto, com sanca, que você obtém essa luz indireta. E também é uma luz mais distribuída no espaço, que lava mais por igual, sem marcar tanta sombra. Sem causar tanta sombra. Inclusive, hoje a gente está usando muito a iluminação, tanto com perfis iluminados, quanto o recorte mesmo no gesso, iluminado com as fitas de LED, que traz essa iluminação super aconchegante, de forma a não ofuscar a visão e de uma forma realmente que traz amplitude no ambiente sem causar sombras. A fita de LED já traz esse recurso, como as lâmpadas fluorescentes antes eram utilizadas. Então hoje você tem um consumo mais baixo com as fitas e você consegue fazer esse rebatimento de luz também com as fitas de LED. Sem falar no ganho que normalmente a gente tem do espaço, porque você precisava para conter uma lâmpada tubular, que tenha maior espessura, você precisava de um rebaixamento mais acentuado do gesso e com a fita de LED você já pode ter recortes bem menores, né? Exatamente. Você faz um detalhe, às vezes, quase imperceptível e tem toda a iluminação que você necessita no seu ambiente. Você poderia mostrar para a gente essa iluminação, essa arandela? Na verdade, aqui nós temos uma arandela, a lâmpada dela fica nesse compartimento aqui que está preenchido e a gente tem como se fosse um rasgo na parede, né? Que você parece que puxou da parede, então ela causa esse rebatimento de luz e você tem uma luminária que traz um certo aconchego no ambiente, porque você não está vendo a luz diretamente no seu olho. Realmente você tem um conforto visual com a amplitude de luz. E aqui a gente tem no teto também outro exemplo de uma luminária que é muito utilizada, inclusive, em escritórios, né? Que você tem a barra que vai impedir que a iluminação se reflita na tela de um computador, por exemplo, né? Ou num tampo de vidro de uma mesa e ofusco com o seguinte, o usuário do escritório que está sentado naquele lugar e você tem a luz rebatida para a placa de teto espalhando e devolvendo essa luz distribuída, difusa, de uma maneira mais suave. Exatamente, sem causar sombras, né? Então você não fica vendo a sombra do seu próprio corpo nos objetos. Projetado.